E olha, foi realizado ontem à noite o segundo encontro do Startup Grid Rio Preto, viu? Um grupo aí que se reúne com o objetivo de compartilhar experiências no ramo da tecnologia. Estive lá, estava muito legal, um bate-papo bem bacana. E esse evento, claro, tem o patrocínio do nosso SBT Interior. Em um ambiente descontraído, os participantes puderam, antes mesmo de começar a palestra, saber um pouco sobre o que deu certo ou errado na trajetória de outros empresários. Essa interação é importante e é também uma das tarefas da Startup Grid, uma rede mundial de comunidades de startups criada para impulsionar a inovação e o crescimento econômico. O intuito dele é educar, conectar e inspirar empreendedores, para que eles desenvolvam bons negócios e assim beneficiem toda a sociedade. Durante encontros mensais, vários temas são discutidos. Hoje, os participantes puderam tirar dúvidas a respeito de privacidade na rede, segurança de dados e as implicações jurídicas nesse campo. Nós vamos tratar um pouco de como que esses empreendedores podem fazer o design do negócio, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, de uma forma segura, para evitar problemas futuros. Os especialistas fizeram um alerta sobre a importância de procurar ajuda profissional para realizar o trabalho relativo à tecnologia da informação, ainda mais quando tratar-se de privacidade de dados, já que pesquisas realizadas recentemente apontaram que 89% das pessoas estão preocupadas com a privacidade dos próprios dados. O médio empresário, o pequeno empresário, ele fica vendido, ele fica sem ter a quem recorrer. Então, o que acontece? Esse mercado, ele precisa ser melhor instruído, ele precisa passar por um processo de educação para que ele possa entender os riscos aos quais ele está submetido. O projeto tem o apoio do SBT Interior. Os encontros são transmitidos ao vivo pelo Tela 2, através do Facebook, YouTube e também pelo portal sbtinterior.com. Nós estamos nos preparando para ser provedores de conteúdo em qualquer tipo de plataforma. E isso pressupõe investimento em tecnologia, em novas tecnologias, em novos conceitos, em novos equipamentos e aí vai por aí afora. Obrigado. Obrigado.